Olá, alunos! Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, então relacionado ao nosso sistema operacional Windows 10, mais um item da parte de configurações que nós vamos discutir agora, se chama energia e suspensão. Acompanha ali em tela cheia para ti. Energia e suspensão faz parte das configurações da área sistema. O que nós temos aqui em relação à energia e suspensão? Por exemplo, nós podemos definir quando conectado desligar a tela, quer dizer, parcialmente desligar o monitor após um período de ociosidade. No meu caso aqui eu marquei nunca, mas eu poderia marcar 5 minutos e após 5 minutos de ociosidade automaticamente a tela entra num modo de baixo consumo de energia. Isso pode ser feito? Observa que a gente também pode pedir para o computador suspender após um período de ociosidade. O suspender também vai colocar todo o computador no modo de baixo consumo de energia, enquanto tu não estiver usando o computador. Depois basta pressionar uma tecla ou usar o mouse que volta a energia total. Isso são configurações que a gente tem aqui de energia e suspensão. E depois podemos adicionar outras configurações relacionadas, certo? O que mais nós temos de configurações? Acompanha comigo. Ainda falando sobre as configurações do sistema operacional Windows 10. Então entrando ali na área sistema, em configurações, nós temos armazenamento, que é um outro tópico de configuração. E essa parte que ele exibe as unidades de armazenamento e suas partições. Escolha uma unidade para ver o que está ocupando de espaço. Então aqui tu pode verificar qual o espaço utilizado daquela unidade de armazenamento e até mesmo qual é o espaço disponível, qual é o espaço livre dessa unidade de armazenamento. Também pode aqui, eu acho interessante discutir, os locais de salvamento. Nós podemos alterar aqui nessa parte de configurações de armazenamento, nós podemos alterar o local de salvamento padrão dos arquivos e dos itens. Observa o que diz ali, altere o local em que seus aplicativos, documentos, músicas, fotos e vídeos são salvos por padrão. E eu escolhi ali em meu computador na unidade C. Os novos documentos eu também escolhi em meu computador na unidade C. Então quer dizer, nós podemos escolher qual o local padrão para salvar os documentos, as imagens, os vídeos e assim por diante, à medida que a gente usa o sistema operacional e os seus aplicativos. Tudo isso eu altero na área configurações, só que aqui no tópico armazenamento. Outro itemzinho que nós temos aqui, eu vou ampliar para vocês, ainda falando sobre as configurações dentro da área sistema, nós temos mapas offline. Observa, então entramos na área de configurações, dentro dessa área de configurações nós temos um item chamado sistema e dentro do item sistema é isso que nós estamos estudando agora. E nós temos ali mapas offline. Esse recurso permite o usuário se desejar salvar mapas e esses mapas podem ficar armazenados no teu computador para que tu não precise consultar eles somente se tu tiver online. Então mapas offline te permite acesso a mapas, inclusive sem estar conectado à internet. Basta para isso baixar os mapas. Então essa área te permite baixar mapas para acesso offline, mesmo quando tu não estiver conectado à internet. Isso também é uma configuração que a gente acha aqui dentro do item sistema, da parte de configurações do Windows 10, que é o que de fato nós estamos utilizando agora. O que mais nós temos? Vamos continuar lá. Também temos a opção aplicativos padrão. Acompanha, como sempre eu vou ampliar para que vocês possam enxergar. Então dentro das configurações do item sistema, aparece aqui aplicativos padrão. É aqui que eu vou definir qual é o aplicativo padrão para cada operação ou para cada atividade do meu sistema. Exemplo, qual é o aplicativo padrão para player de música, que aqui está o Grove Música, que é um player de música que vem junto com o Windows 10. Qual é o aplicativo padrão para visualização de fotos, para mapas. Qual é o aplicativo padrão para assistir filme e tudo isso. Então, quando eu falo sobre aplicativos padrão, é definir qual é o aplicativo padrão para determinada tarefa, atividade ou recurso do sistema. E outra coisa importante aqui em aplicativos padrão, é interessante perceber que inicialmente, quando tu instala o teu Windows 10, vem como navegador da web padrão, vem como aplicativo padrão navegador da web o Microsoft Edge. Isso porque dentro do Windows 10, nós temos o Microsoft Edge e ainda existe sim, muita gente acha que não, mas ainda existe sim o Internet Explorer. Ainda existe. Dentro do Windows 10 mesmo, nós temos o Edge, que é um navegador para acessar as páginas da web, e temos também o Internet Explorer, que é outro navegador. Só que o navegador da web, que inicialmente vem definido como padrão, é de fato o Microsoft Edge. Então, ele é considerado o navegador padrão do Windows 10, embora exista ainda o nosso Internet Explorer dentro do Windows 10. Essa informação é bem interessante a gente lembrar para efeito de prova, certo? E por último aqui, dentro das configurações dessa área sistema, nós temos sobre. Aqui no item sobre, ele mostra as características do teu computador. Então, quando tu clica aí na opção sobre, ele mostra, deixa eu só mostrar para vocês aqui direitinho. Então, cliquei nas configurações, no item sobre, e aí vem várias informações sobre o meu computador, sobre as características do meu computador, o nome do meu computador, a edição dele, qual é o processador que eu utilizo, a capacidade da memória RAM instalada, que é a memória principal. Todas essas características estão no item sobre, que eu acesso através da área sistema, lá de configurações do meu Windows 10. Pessoal, o que a gente acabou de fazer aqui, foi estudar um dos tópicos das configurações do Windows 10. Eu entrei no menu iniciar, configurações, acessei o item sistema. E quando a gente acessa o item sistema, tem esses diversos itens que a gente estudou, inclusive esse último agora, o item sobre, que mostra características da versão do sistema operacional que tu está usando, qual é o processador que tu utiliza, a capacidade da memória RAM instalada, tudo isso eu tenho no item sobre. Então, são algumas configurações. Nas próximas aulas, a gente continua com mais configurações dessa parte do Windows 10. Mais configurações do Windows 10 importantes para a prova de concurso. Ok, pessoal? Se gostou do vídeo, não esquece de marcar gostei e também não esquece de se inscrever no nosso canal. Até a próxima aula. Bons estudos!